E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, galera, sério. Hoje eu não tô nada de boa. Por quê? Mano, aconteceu uma coisa aqui em casa que vocês já devem ter visto pelo título do vídeo que foi alguém ter invadido a minha casa. Há um tempo atrás tinha um cara espiando a minha casa e pelo que eu vi é o mesmo cara que voltou aqui. O cara foi tão esperto, mas tão esperto, que eu só percebi que ele tinha conseguido invadir minha casa quando eu encontrei isso. Isso daqui. Vocês vão falar, mano, isso é só uma blusa, tá ligado? Isso é só uma blusa. Mas não, isso daqui o cara usou, mano, pra invadir a minha casa. Vocês vão ver no vídeo de hoje o que aconteceu, porque a câmera de segurança acabou registrando tudo. O cara se julga tão inteligente e tão esperto que acabou invadindo uma casa que tem câmera pra todo lado. Eu não falei pra vocês, mas eu já tinha colocado algumas câmeras aqui dentro. Uma lá no fundo e outra ali no hall da cozinha por segurança. Essas câmeras eu acabei nem filmando as tretas que deram com o vizinho. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Vamos sentar ali no computador que eu já vou mostrar pra vocês tudo que aconteceu. Essas imagens foram por volta das 10 horas da noite, que foi um horário que eu tava saindo pra ir abastecer meu carro. Eu ia sair, então tinha que abastecer o carro antes que o posto de gasolina fechasse. E eu consegui encontrar as imagens na câmera por causa daquele casaco camuflado que eu mostrei ali pra vocês. Se liga aqui, desde o começo, o que aconteceu. Um carro tava subindo a rua de casa na hora da filmagem. E eu percebi que era o mesmo carro do espião. Aquele cara que veio aqui naquela vez e ficou tirando foto ali na frente. Não sei se vocês lembram. E o carro dele, vocês tão vendo que ele já tá manobrando de um jeito ali que ele consegue dar a fuga mais fácil. Já dá pra ver isso aí. Se liga, se liga o que que vai acontecer. Parou o carro ali, parou o carro, desligou o carro, tá ligado? E nesse momento, tá subindo outro carro na rua. O que que ele fez? Ele esperou, tá ligado? Ele ficou esperando. Ali, ó. Esperou. Aquele carrinho que tá estacionado ali, galera, perto da árvore, é o carro dele. Tá ligado? Olha ali. Se liga, vocês vão ver. Agora, ele vai descer, ó. Pelo que eu vi na imagem. Ah, desceu, tá ligado? Só que ele não reparou que tem uma pessoa subindo a rua, tá ligado? Olha lá. Tem uma pessoa subindo a rua, tá ligado? E ele não vai ver essa pessoa. Ele não viu. A pessoa tá vindo, andando. E ele pegou aquele casaco. Agora é o momento que eu quero mostrar pra vocês. Ele veio na porta de casa e se camuflou no meio dos arbustos com aquela blusa. Isso mesmo. Ele se camuflou, mano. E o vizinho, que tava passando na rua, não viu o carro. Você acredita, mano? Olha lá. Olha ele se camuflando, mano. Mano, ele sumiu no meio do negócio, velho. Ninguém viu o carro ali. Só veio a moita, tio. E o meu vizinho, que mora aí pra baixo, pegou e passou, tá ligado? Não viu. Foi nada. Tá ligado? Nem olhou pro lado, ó. Mas nem olhou pro lado. Nem viu, mano. Ele se camuflou muito rápido, tá ligado? E o que que aconteceu? Passou um tempinho, tá ligado? Ele ficou assim, camuflado. Ele ficou bastante tempo. E depois desse tempo que ele ficou esperando ali, parecia que ele tava aguardando eu sair já. Pelo que eu vi aqui, ele ficou de 30, 50 minutos ali, escondido no meio das moitas. Até que eu peguei e fui sair pra ir no posto de gasolina. Com certeza, ele meio que já deve tá manjando da minha rotina, sabe? Porque direto eu saio à noite. Porque como eu fico gravando o dia inteiro, eu acabo fazendo algumas outras coisas à noite, sabe? E, mano, se liga aí na hora que eu peguei meu carro e saí pra ir no posto. Olha o que que ele fez. Olha lá. Eu peguei e saí com o carro, tá ligado? Eu fui, destravei o alarme do carro. Vocês podem ver pela luzinha ali, tá ligado? Destravei o alarme do carro. Entrei pra dentro do carro. Não tem câmera ali aonde que fica o carro, tá ligado, galera? Ali não tem câmera. Por isso que eu não tô conseguindo mostrar pra vocês eu entrando dentro do carro. Mas, ó, eu abri o portão e ele tá camuflado ali. Alguém consegue ver ele ali? Mano, não dá pra ver ele, velho. Não dá pra ver ele. Eu vou, entro no carro, tá ligado? Abro o portão e vou saindo. Se liga aí, ó. Tô aí eu saindo aí de carro, ó. Na rézinha ali. Vou saindo, tá ligado? Tô saindo, saindo, saindo lá. E vamos sair, tá ligado? E, mano, eu nem vi ele. Eu não consegui ver ele, tá ligado? Não dá pra ver o cara, mano. Ele se camuflou. Mano, esse espião, velho. O cara é esperto, mano. Mas eu queria entender o motivo dele ter feito essa invasão. Porque, tipo, não aconteceu nada de mal. Nessa hora, eu saí muito. Acabei trancando ali o caminho do outro vizinho. Coitado. Deu uma saídinha pra frente. E o cara ali tá camuflado, mano. Ninguém vê o cara, tá ligado? E nesse momento, ó. Eu vou abaixar o portão e vou sair. Olha lá. Eu abaixei o portão, mano. Ele dispara. Ele sai da moita que ele tava camuflado. E entra ali, ó. Por baixo do portão na maior dificuldade. Quase que ele fica espremido. E ele invadiu a casa, mano. Ele invadiu a casa. Nesse momento, tipo, o cara ganhou a minha casa. Ele entrou, né. Ficou ali, ó. Olhando ali no quintal. Vamos acompanhar. O que esse cara tá aprontando. Vamos acompanhar. Ele tá ali dentro. Tá ali olhando as janelas, certamente, né. Tentando, sei lá, arrombar uma janela. Tentar arrombar a porta da sala. Alguma coisa ele tá tentando fazer, sabe. Vamos ver. Olha lá. E a porta do hall da cozinha vai ser por ali que ele vai entrar. Olha lá, galera. A porta tá ali, tá ligado. Agora, tipo, eu não sei o que que aconteceu ali. Se eu esqueci a aberta ou se ele conseguiu arrombar a porta, tá ligado. Porque, vocês vão ver. Ele vai entrar ali, ó. Tipo, ele não teve muita dificuldade pra entrar, tá ligado. Eu acho que eu esqueci essa porta aberta. Esse cara chegou já abrindo acelerado, sabe. E acabou abrindo ali, ó lá. Ele entrou pra dentro. Ó, ele vai dar uma olhadinha ali, ó. Vê que é o gás. Ó o gás! É mesmo, mano. Olha a cara dele, olha a cara dele, ó. O cara parece 007, né, mano. Que merda é essa, mano. Que bagulho estranho. E, tipo, ele tá tentando entrar dentro de casa. Vocês podem ver que ele tá tentando. Por quê? Porque ele foi na maçaneta, foi na chave, tá ligado. Agora ele foi lá pro fundo. A câmera ali do fundo, galera, não tá muito legal. Por isso que ela tá meio chubiscada, assim. E também que não tem nenhuma luz acesa. E essa câmera, ela é infravermelha, entendeu. Ela é visão noturna. Por isso que a gente ainda consegue ver. Vocês vão conseguir... Olha lá. Ele tá lá nos armários, ó. Dá pra ver pelo terno dele. Que ele tá lá nos armários, tá ligado. Mano, graças a Deus que esse cara não fez mal nenhum aqui pra mim. Tipo, ele não fez nada de mal pra mim. Ele entrou aqui, invadiu a casa, tá ligado. Mas eu não sei. Parece que ele não tava com o intuito maligno pro meu lado. Parece que ele não quer meu mal, assim. Mas ele tá vasculhando minha casa. Olha lá. Dá pra ver ele no infravermelho perfeitamente. Olha lá a jaqueta dele. Mano, muito louco. E ele continua entrando ali, tá ligado. Nossa, mano. Olha o tipo desse cara, velho. Agora eu não sei, mano. Isso que é o problema, sabe. Às vezes você ser uma pessoa pública, sabe. Eu não sei se um cara desse aí é mais um canal no YouTube querendo fazer vídeo da casa do Mike 021. Eu não sei se esse cara aí é um cara com más intenções, sabe. Mas ele não sabe. Porque da primeira vez ele veio, tirou foto, filmou, tá ligado. E agora ele tá só procurando alguma coisa. Eu não sei o que ele tá procurando. Tá ligado. Muito estranho. Ele tá procurando alguma coisa dentro da minha casa. Tipo, ele tá no quartinho lá do fundo. Acendeu a luz, tá ligado. Conseguiu achar a luz dali. E tá revirando tudo, mano. Reverando tudo. Olha lá. Ele tá revirando o quartinho, tá ligado. Continua revirando o quartinho. Reverando, revirando, tá ligado. Mano, ele ficou um tempinho ali, tá ligado. Ele ficou um tempinho até que legal dentro do quartinho ali. Revirando as coisas. Olha lá. Apagou a luz. Saiu. Vocês podem ver que ele não curte deixar de vestígio, né, galera. Ele apagou a luz, tá ligado. Geralmente, quando alguma pessoa quer roubar, quer fazer alguma coisa, ela não liga muito assim pro ambiente, tá ligado. Ela destrói o ambiente. Olha lá. Ele pegou a jaqueta dele que ele tinha deixado ali, ó. Lá. Ele tá pegando a jaqueta dele, ó. Vai pegar a jaqueta. Tá olhando as coisas ali. A jaqueta ele deixou em cima da mesa, tá ligado. Ele não vai deixar a jaqueta. Ali não, tá ligado. Vocês vão ver. A história da jaqueta. Olha lá. Pegou a jaqueta dele. Ele não deixa vestígio. Ele apaga a luz. Ele leva a roupa dele, tá ligado. Ele tá saindo. Certamente esse rosto aí deve ser uma máscara, tá ligado. Porque é muito estranho esse rosto dele. Esse rosto dele, sei lá, parece um bagulho bizarro, mano. E agora, pelo que eu tô vendo ali, ele tá olhando a janela da cozinha, tá ligado. Tem a janela da cozinha ali. Ele continua bisbilhotando, tá ligado. Passou pela cozinha. Olha lá. Tentou abrir mais uma vez. Ele parece que ele tá com chaveiro ali tentando abrir. Eu acho que foi isso que ele abriu a porta do hall da cozinha. Eu não lembro da porta que entra aqui dentro dessa salinha, que é o tal hall da cozinha. Então eu tenho deixado aberta. Mas parece que ele mexeu ali, igual ele tentou mexer na da cozinha. Só que a da cozinha é chave tetra. Então ele acaba não conseguindo abrir com a mesma facilidade. Olha lá. Ele foi pra fora, tá ligado. Olhou de novo. E nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai se esconder de novo. Pra esperar o momento do portão abrir. Pra ele vazar. Olha lá. Ele tá olhando, tá olhando. Ele tá certificando que não tem ninguém ali, ó. Vendo ele, tá ligado. E vai se esconder. Ele vai se esconder. E vai se passar aí uns 5, 10 minutos. Eu vou tá voltando do posto de gasolina. E vocês vão ver o que que ele vai fazer na hora que eu chegar do posto de gasolina. Se liga, galera. Se liga, sério. Isso aqui, mano, é muito sinistro. Ele continua escondido ali, tá ligado. E você já pode ver o farol do meu carro chegando. Olha lá. Cheguei, biquei o carro. Vou abrir o portão e vou entrar, tá ligado. Eu vou pegar e vou entrar pra dentro. Não, entrar pra fora também não dá, né. Mas vocês entenderam. Olha lá. Abriu o portão e ainda não dá pra ver ele. Ele tá usando o casaco pra se camuflar no meio da grama, mano. A noite é tenso pra ver alguma coisa, tá ligado. Aí eu peguei, biquei o meu carro ali e fui entrando, tá ligado. Ó, vou entrar, tipo, uma boa, tá ligado. Eu tô entrando dentro da minha casa. Entrei. E na hora que eu entro, tá ligado. Olha lá. Ele vai aparecer. Ele apareceu pra dar fuga, ó. Apareceu pra dar fuga e esperou já entrar lá no final. E eu já fechei o portão antecipado. Ele saiu. Se liga. Dessa parte. Olha o que que ele fez pra sair daqui da minha casa. Mas não é só isso que eu quero mostrar agora. Se liga. Ele sai. Ele já tá com a capa ali. Vocês podem ver que ele tá com a capa erguida. Por quê? Porque ele tava atrás de uma árvore que tava se escondendo. E na hora que ele sai, ele meio que se perde na manobra dele. Eu acho que por causa daquele degrau que tem ali perto do pé dele, ele acabou se perdendo e derrubando o casaco. Só que nesse momento o portão já tava fechando. O portão, galera, ele demora uns três segundos pra fechar. Então, um segundo que você atrasar ali, mano, ele fica preso embaixo ou você não consegue sair. No caso dele, ele tinha que sair, porque senão ia encontrar com ele. E na hora que ele foi sair, olha isso. Derrubou o casaco dele, ó. Por isso que eu encontrei. Olha o jeito que ele sai. Olha o jeito que ele passa pelo portão. Se liga. Olha de novo, mano. Ele vem e ele rola assim no canto do portão. Em seguida, ele dispara pro carro dele e sai vazado, tá ligado? E nisso, eu tô descendo do carro ainda. Tô puxando o freio de mão. Tô colocando o carro no pé. Tô pegando minha carteira e tal. E eu desço, tá ligado? E nisso, ele já vazou, tá ligado? Olha lá. Ele já vazou. Subiu um pessoal de bike ali que nem viu nada. O pessoal da bike não viu nada. E no momento ali, ó. Eu pego e desço do carro, tá ligado? Encontro o casaco. E o casaco tava ali, na calçada. Eu fiquei meio assim, sem entender nada, sabe? Eu fiquei olhando pra um lado e pro outro. Falei, mano, que que é isso, velho? Que merda é essa, tá ligado? Muito estranho. E eu peguei e fui pra dentro de casa logo em seguida. Ali na porta da sala não tem câmera. Então é isso que eu consegui com a câmera de segurança. Mano, muito estranho, cara. Apenas invadir a casa assim. Por invadir, sabe? Parece que ele tava vasculhando, querendo ver alguma coisa. Foi bem estranho. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Certamente eu vou denunciar esse cara. Eu tenho que ver o que que dá pra gente fazer pra denunciar ele. Porque ele não roubou. Ele não estragou nada. Aí que tá. Isso que eu tô achando estranho, sabe? Mas vamos ver aí o que que vai dar pra gente fazer. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like aí que ajuda bastante o canal. E pra você que não tem as roupas ainda, 021 vai no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Vai lá. Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô indo pra todo lugar do Brasil. Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, yeah. Fui. Tchau.